Seu destículo esquerdo. Obrigado, pá. Obrigado, amigos. Pronto, anyway, conclusão. Ah, deixa-me só ver. Eu tenho que fazer... Ah, tenho que fazer pvp. Desculpem lá. Tenho que fazer um jogo pvp. Que é uma bela... Uma merda. Vou fazer um casual. Nem nos giveaways do GW era assim. Pai, não. De maneira nenhuma. Hum. Modo gráfico. É pá, tens o reshade. Podes usar o reshade no GW2. Há uns presets bacanos. Não é que é, Helena? Estás bem? Estás mal. Ok. Tenho que entrar em pvp. Desculpem. Demasiados rodinhos, queridos. Olha, falando... Falando nisso, o novo podcast é capaz de estar quase aí, malta. Pá, eu preciso haver a de alguém que me fizesse a arte da capa. Vou ver se arranjo uma pessoa. Para me fazer essa dita arte. Mas curtiria de fazer mesmo esse podcast, mano. Ai, não é Ranked. Não, 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 não. É Ranked. Olha, querem vir a Ranked? Alguém quer vir jogar? É que... Se formos 5 dá. Se alguém quiser vir fazer... Olha, aqui ele está cheio. Se alguém quiser vir fazer pvp, eu preciso fazer. Hoje só consigo passar por cá para celebrar os 35 meses de surdo deste streamer incrível. D. Obrigado, miúdo. Kappa. Não sei. Honestamente, não sei, bro. Pode ser a Kappa mais genérica do mundo. Obrigado, man. Obrigado. Obrigado pelo Atom... Obrigado pelo Atomico. Obrigado pelos... pelos 35 meses. Thanks, man. Thanks, man. Man, como é que estamos com 450 viewers a jogar a GW? Foi porque estávamos aqui a falar sobre a Dramas, é? Isto realmente? é... Tô, eu tô em Q. Pê, 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 pê. era boa oportunidade para verem como é que é o PVP do jogo hum ok deixem-me explicar eu tenho um podcast sobre gaming não sei se vocês o conhecem ou não mas é este chama-se Vida de NPC ok é este pronto este é um podcast sobre gaming eu quero fazer outro podcast que não vai ser sobre gaming vai ser sobre tudo na vida ok sobre merdas em geral e esse eu ainda não tenho a capa para o podcast por isso é que ainda não consegui lançar algo ok também tenho uma música para gravar que ainda não gravei tenho outra para escrever que ainda não escrevi que é do Duru pá tenho merdas para fazer que ainda não consegui fazer pronto o varol é isso tem o podcast novo vai-se chamar nega é Ricardo é este o nome do podcast não escrevo nada Jordi como é que é Ricardo é o nome do podcast não o nome do podcast vai-se chamar não se fala mais nisso ok é este o nome a questão é quem é que me faz a porra da capa eu vou pagar à pessoa não é uma pessoa que me vai fazer isto tenho-lhe de pagar preciso é de um designer que me faça isto é pá é assim aceito e pago-vos se forem bacanas eu pago pelas capas tem a que ser uma capa bacana que eu curta pá mas é assim não vos vou estar a pedir para fazerem isso se quiserem fazer recreativamente eu aceito sabem o que é olhem este é o melhor bolo de sempre não sei se vocês já comeram ou não mas chama-se guardanapo dando-se a minha mãezinha que me vai comprar um wardenapo não é isso que eu estou a dizer eu estou a precisar mesmo ok este gajo vai ao close sem ter que ir pronto estou a jogar an arrancaduro porque é que eu me esqueço estou a jogar an arrancaduro pronto malta agora isto vai exigir alguma concentração da minha parte ok foda-se estou na merda morrei olha vem o outro gajo foda-se levei com um tanto de damage de conditions o gajo anda a finish foda-se não acredito merda ao menos estou a fazer este gajo perder tempo estou por causa da daily de hoje Mike por acaso já não faço pvp a boi da tempo estou a fazer por causa da daily de hoje não tem mais nada que não fazer pvp mandem para o discord ou para o twitter para onde quiserem para o insta sei lá o insta é mais difícil porque eu não recebo as mensagens não se passa a saber porquê mas vou para ali foda-se não tenho muita confiança neste ativo ah eles tem um tiff ok para lá vamos lá limpar esse gajo foda-se Foda-se Tenho um Tiff em cima de mim Tenho um Tiff em cima de mim Não consigo sair daqui Foda-se Tenho um Tiff em cima de mim Foda-se Foda-se Tenho um Tiff em cima de mim Tenho um Tiff em cima de mim Não temos a ganhar mesmo Não se viu um caralho Porquê? Já acabei de survival Está no canal de gaming Eu também estou a jogar PVP enquanto como Mano está um gajo na treva Eu não acredito Isto é mesmo casual Mano este gajo limpou os veios Esta build de Mesmer é tão anói Caralho Mano tiff Eu acho que Tiff está dado a mayda pouco damage Está down Já foi Ele vai me mandar o knockback à chuva. Anda cá, olha. Mano, eles estão todos a vir aqui e perder os pontos. Mano, carmesse, mas dá o pé. Mano, tabu é estúpido, bro. Tipo, bunker mesmer é muito irritante, mano. Eu não sei porque é que este gajo está a vir ao farm, mas tenho que o vir ajudar. Epá, tenho que meter ele na cara down. Está down. Já o fode, peraí lá. É isto. Era isto que eu precisava de fazer. Ui, 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 ui. Está no chão. Assistentes. Já foi. A dez da manhã. Estamos a ganhar. Ah, ok. Agora é só os gajos virem sempre ali ao coiso. Não ficou lá ninguém. Ficou. Não estou aqui a fazer nada. Agora vamos converger ali. Primeiro ativo. Isso. Metê-la lixada. Onde é que ela está? Estou eu sozinho contra estes gajos todos. Vou sair daqui que vamos perder esta fight. Estão a fight em cima. Deixem-me ir ali. E ele vem ai. Ele vem ai. Eu, 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 a Necroz. A Necroz eu dou a volta, meu puto. Ai 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 ai. Já foi. Eu disse que lhe dava a volta. Agora vem este. Não, não consigo. Não consigo. Um gajo downstate não consigo. Era bom, mas não consigo. E agora vou-me matar com a cerveza absoluta. Foda-se. Bem, ainda ganhei tempo. Estão cá todos. Está aqui ativo também. Ok, pronto. Foi my bad, mas enfim. É uma engenharia que é da atalçamento do Google Tractor. Uau. Engana Diogo, mas não és lindo. Ok, preciso, preciso, perfeita. Pá, preciso do... Não, não vai dar. Eu acho que ainda ganhamos isto. Ganhamos na boa. Acho que ganhamos. É só 100 pontos. O gajo está tão low, mano. É só mandar aquele Ranger abaixo. Vamos estirar o Far. Vamos voltar para o mid. Atenção. Beleza, querida, a acolher. Gosto, bom jogado. É que aparece. Eles também não são muito espertos. Olhem este Prezerm Já foi Eu disse que eles não eram muito espertos, ui foda-se, fodeu-me agora, muito bem que entrei em stealth. Eu disse que eles não eram muito espertos, eles não são muito espertos. Mas a minha team também não é assim tão esperta. Estão todos em downstate já. Agora só preciso vir aqui acapar esta merda que ninguém está a... Ui ui. Eu acho que eles ganham aquela fight no mid. Está aqui o Wario Foda-se. Merda, me altive atrás. Mas eles agora capam o mid e ganhamos isto. Ah, eles estão na treva, uau. Cada jogo PvE. Nestes eventos de PvP, o que é que ganhas? Não é evento, isto é mesmo o modo de jogo, estás a ver? Tipo, vais ganhando rewards. Tens rewards de PvE. E tens currency de PvP. Que podes gastar em merdas. Tipo, em gear que depois te serve para o PvE também. Eu sei, eu sei, eu sei. Já falaram sobre isso aqui também. A malta já disse. É cagar para isso, mas não vale a pena. O que vale é que o gajo está na treva é terrível. Fiz merda mais uma vez, não troquei rápido. Eu acho que o gajo vai virar a treva para cá. Já está a ganhar isto já. Ele não está a virar a treva para cá. Já está a ganhar. Está a ganhar. Estão a ver a rotação. Rodámos os pontos. Deixámos-os ficar com o meio. E ganhamos. Olha ele a virar a treva aqui. Não adianta de nada porque já ganhámos o jogo. Pode fazer isto as vezes que ele quiser. Está a ganhar. 501 a 305. Fiz top status. Fiz E-link. Uau. Um motivo de fazer E-link status é bom. Pronto. É isso. Está feita a daily, amigos. Tinha que fazer daily pvp. Porque a daily de hoje era um bocado complicada. Não tinha nada assim de rápido para fazer. Tanto tive que ir fazer daily pvp. Já não jogava pvp há beta tempo, por acaso. Mas isto tem beta rewards ainda ainda. Olhem para isto. Quantidade de merdas de canta que eu estou a receber. Ah, tenho que ir aos outros jogos. Que era chão. Tenho que ir aos outros jogos. Gameforge. Tenho que vir aqui ao Metin. Para ir entregar a nota. Do líder. Mano, what the fuck. A Shakira e o Luis Hamilton foram vistos hoje. Juntos. What the hell? Agora o Metin não abre. Foda-se. Diogo, mete-me isto aí, Metin. Ah, obrigado, mano. Era isso. Não acho que vá ser preciso, mas nunca se sabe. Ah, eu ainda estou nos Reds. Uau. Ainda estou nos Reds. Querem ver? Isto tem graça. Está ativo. Bem, não está aqui ninguém. Sou um bocado, Bruno. Neste jogo sou um bocado. Vai lá, Tyrion. Obrigado, man. Thanks. Deixa-me só desligar aqui. Isto. Ok. Eu agora quero ir para a cidade outra vez. Onde é que está a gaja? Está ali. Está ali. Ok. Está ali. Está ali. Bora, filho, de novo. Fala assim. É que eles depois não saem de ali, meu. Olha, boa. Mais seis. Mais seis. Vá, até já tiro. Também vou acabar, malta. Tô só mesmo a fazer isto e vou bazar. Ok, RuneScape Isto é assim todos os dias Abrir os chestzinhos Ai agora são só 3 Ok, não deu nada de jeito Não deu nada de jeito Pronto Este também já está E acho que é só isto Ah, e falta o Star Wars Estou a mortinho para sair o Redhead Para abrir o server Porque por acaso é uma cena que vai Substituir o conteúdo das 4 da tarde Aquele content das 4 da tarde Que a gente tem feito É uma cena que por acaso Eu acho que vai ser Bueda Nice Para tipo, às 4 podemos ir jogar um Redheadzinho Estar na boa com a malta Vai ser giro Hoje à noite Não se esqueçam Hoje às 8 Que temos Está com o WXP qual? O Battlefront? Ou o Old Republic? O Battlefront estive lá ontem Estive a jogar com o WXP Pá, o... Foda-se, o que é que eu estava a dizer? Esqueci-me Ah, o Redhead Está? Pá, mas eu já estou a nível 80 Já no... Já estou neste caso a nível 80 Pá, tenho a outra 70 Posso subi-lo Mas não estava muito com essa cena Login Rewards É isto Pronto E isto Nem sei o que é esta merda Mas pronto Quanto é que custa a subscription desta merda? Eu já não me lembro Quanto é que custa por mês? É 12 euros É 12 paus, mano Credo É moeda, cara A cena disto O que é que isto contribui Com isso para o jogo? Às 20 é a Eurovisão, malta Já tenho tudo, né? Já tenho esta tarefa Já Jogo disto Pá, estou a ver se dou uns toques Quero ter uma continha em todos os MMOs Só mesmo para dar assim Um giro quando me apetece Num e noutro O WoW ainda não foi lá hoje Por acaso O WoW tem que... Também vos mostro o WoW se eu preciso O WoW estão mesmo a fazer a nova cena Estou a fazer a nova história da campanha Pá, depois um mês de sub Mas também acho que não vou jogar mais do que isso Se calhar É giro O MMO é nice, mano O MMO é nice Esta merda do OBS Já devia detectar automaticamente Que jogo é que vocês estão a jogar É bem estúpido isto Pronto, eu já estou aqui neste mapa novo Como é Alex? Já estou neste mapa novo E estou a fazer as quests da campanha principal Tenho que fazer isto tudo Tenho feito isto em off-stream E não sei o que Agora pá, se calhar fui estúpido Mas eu não queria ter uma glaive Queria ter mesmo Umas knuckles Se calhar tenho que ir buscar uma Sarah está a me ligar Pronto, anemata Vou acabar a stream Voltamos às oito, está bem? Beços, meus politos Beços, até logo Às oito estamos cá para ver a Eurovisão Está bem? Adeus Grande abraço Portem-se bem Adeus, beijinhos Tchau